Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o de vocês de hoje E olha só galera, olha só galera Se você tem a minha idade, tá mais de 30 aí, idoso e gosta de super herói Você estava sonhando com esse momento Que, se for confirmado, vai ser na minha opinião uma das coisas mais incríveis Que já aconteceu no cinema, no mundo do super herói Um site chamado Fandom Wire, nas palavras, vamos lá, vamos lá São 7 e meia da manhã do dia 13 de outubro Esse meu vídeo aqui deve ir às 6 ou às 8 da noite, pode ser que as coisas tenham mudado até lá Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse site Fandom Wire Falou que fontes próximas a Sony e a produção do terceiro filme do Homem-Aranha Confirmam que o filme terá Tobey Maguire e o Andrew Garfield Que pra quem não sabe, são os outros dois Homem-Aranhas do cinema A Disney estaria interessada em fazer o Spider-Verse num filme E tudo isso faz sentido Se você ver o que tem acontecido nos últimos tempos Foi confirmado no final, no pós-crédito do Homem-Aranha, do segundo filme do Homem-Aranha O Jonah J. Jameson de volta, né, que é um personagem importantíssimo da história do Homem-Aranha Mas quem faz ele é o mesmo ator que fez lá nas antigas, né, do Tobey Maguire Que é o J.K. Simmons, fantástico Depois, foi confirmado que o Jamie Fox voltaria pra franquia com o papel do Electro Sendo que o Jamie Fox é da franquia do Andrew Garfield, segundo o Homem-Aranha E recentemente foi confirmado que o Doutor Estranho estaria também nesse filme O Doutor Estranho é conhecido por dimensões, não sei o que, mundos, loucuras Então, assim, eu acho que isso aqui é muito possível E eu queria adicionar um detalhe Se é pra fazer maluquice, vamos fazer maluquice Bota o Rei do Crime O Rei do Crime é um dos vilões principais do filme do Spider-Verse Ele é um dos vilões principais do Homem-Aranha também, apesar dele ser o original do Demolidor E ele é um vilão fantástico Nós temos o Atô Perfeito, que já fez o Rei do Crime Nas séries da Netflix E as séries da Netflix são no mesmo lore imundo Do universo cinematográfico da Marvel Já foi confirmado várias vezes dentro da própria série Então, irmão Esse é o momento Traz o William Dafoe de volta de Duende Verde Traz tudo, irmão Traz tudo Traz o James Franco de Harry Ah, é, a Kristen Dunst também saiu A Kristen Dunst foi a primeira Mad Gen Saiu que ela tava também em contato pra fazer Olha que loucura, moleque Aí, assim, eu acho que Aí, né, aí eu acho Que finalmente a Marvel vai fazer uso do seu maior herói Né? E essa terceira fase da Marvel Que se você for ver os filmes que vão ser lançados Tá bem fraca Se tiver isso aqui E mais de um filme do Homem-Aranha Não só esse Aí, realmente Vilão pra cacete Outros heróis O Doutor Estranja tá confirmado Pode ter outros heróis também Maluquíssimo Vai ser Moleque, isso aqui vai ser muito épico Mas, tipo, muito épico Pelo amor de Deus, Disney Faz isso acontecer Vamos esperar pra ver se saem mais informações sobre isso Mas, por enquanto, é isso Outra coisa interessante também foi que Fortnite confirmou mais um personagem da Marvel No seu jogo Que dessa vez o Demolidor Taca aí, ó Ficou muito foda o Demolidor E podia, né, também Aí, no filme do Homem-Aranha também Podia ter o Charlie Cox De Demolidor Demolidor participa de várias histórias do Homem-Aranha Ia ser foda se ele participasse Mas, no momento, tá aí no Fortnite Bom, galera, e o Watch Dogs Legion Vai lançar no final desse mês Né? Dia 29, se não me engano E, né E foi confirmado aí As especificações Para PC E aí, interessante que Eles botaram Tem várias Acho que tem um milhão De settings Só que eles Eu não tinha visto ainda Nenhuma empresa fazer isso aqui Mas eles colocaram, né Os requisitos necessários Para você jogar com o Ray Tracing 4K Né? Aí aqui, ó A gente vê que tem os normais Que a gente costuma ver Né? E aí a gente tem aqui O Ray Tracing E aí, pra jogar Isso aqui era óbvio que ia ser assim Porque o Ray Tracing 4K Ultra É bizarro E olha só que loucura que você precisa Tá aqui, ó 4K Ultra 7 Você precisa ter um i9-9900 Ou o Ryzen 7 3700 A placa de vídeo Uma 3080, moleque Só a 3080 Obviamente a 3090 vai rodar também Mas no mínimo É uma 3080 Inacreditável E você vai precisar de 65GB Porque você vai É 45GB o jogo Mais 20GB de pacote de texturas O jogo em si Ele tem, né? É 45GB no PC Insano, né? Insano Até onde eles estão indo Aí assim Aí é um negócio que eu fico meio tipo Caramba, cara Os consoles vão ter Ray Tracing mesmo? Porque tipo Olha o nível de exigência Pra um PC Hoje Pra rodar isso aí Realmente é muito pesado Tudo bem que tá em 4K Ultra, né? Tem todas essas questões Vamos ver Interessante E a Razer revelou Mais um produto dessa vez Que é um microfone Miniatura para streamers Galera, olha só Na época Eu acho muito legal isso aqui Porque por exemplo Na época que eu comecei Na época que eu comecei A questão de equipamento Era muito complicada Hoje E eu fico feliz nisso Que a acessibilidade de equipamento Tá muito grande Naquela época Quando eu comecei, galera Era Você tinha que Cara Tinha que fazer investigação Tinha que descobrir O que você poderia usar Placas de captura Eram escassas e caríssimas Né? Bom Placas de captura Continua caro Na verdade Mas de qualquer jeito As câmeras, né? Não tinha o Zoom Cambo Depois que veio a C920 Que revolucionou pra mim Esse mercado total Microfone USB na época Cara, só tinha um Que era o Blue Era uma marca chamada Blue Agora tem muitos microfones USB Tem muitos webcans de qualidade Tem muitas opções E agora a Razer está lançando Uma nova opção Que é o Razer Siren Mini Tá? É esse microfone Vocês estão vendo? Bem pequenininho O preço dele é 60 euros Ou 60 dólares Vem em 3 cores Mais uma opção aí Não sei se isso vai chegar Quer dizer, deve chegar no Brasil Em algum momento Mas não sei Quando Vai chegar Mas é uma opção Legal aí Pra quem está começando Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clique no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu